O nome é simples, tá? DJ Teu Sem pena, Pikachu vai machucar ela Sem pena, não perdoa nenhuma dela Sem pena, Pikachu vai machucar ela Olá turuba, pau entrando na cadeira E se foda Maria da Penha, eu já avisei pra essa safada E se foda Maria da Penha, eu já avisei pra essa safada Deixa ela me provocar, pra ver se ela não entra na madeirada Deixa ela me provocar, pra ver se ela não entra na madeirada Olá turuba, pau entrando na cadeira Olá turuba, pau entrando na cadeira Olá turuba, pau entrando na cadeira O nome é simples, tá? DJ Teu Sem pena, Pikachu vai machucar ela Sem pena, Pikachu vai machucar ela Sem pena, não perdoa nenhuma dela Sem pena, Pikachu vai machucar ela Olá turuba, pau entrando na cadeira Olá turuba, pau entrando na cadeira Deixa ela me provocar, pra ver se ela não entra na madeirada Olá turuba, pau entrando na cadeira Olá turuba, pau entrando na cadeira Olá turuba, pau entrando na cadeira O nome é simples, tá? DJ Teu O nome é simples, tá? DJ Teu